Olá, que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus, aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui para mais uma oração da noite especial, que Deus abençoe você que ora comigo aqui todas as noites e que Deus abençoe a todos os que estão também inscritos aqui no nosso canal se você não é um inscrito, por favor, clique agora aqui no botão abaixo do vídeo e inscrever-se você vai se juntar a milhares de pessoas, são milhares e cada dia aumenta mais pessoas que têm sido abençoadas com as orações aqui do canal você vai gostar bastante, então antes da oração, para não esquecer clica no botão aqui abaixo do vídeo e inscrever-se também clica ali no sininho, todas as notificações para você ser avisado quando colocarmos aqui novas orações antes da oração, nós temos aqui um versículo da palavra de Deus para essa noite Jó capítulo 22, versículo 27, que diz Ele ouvirá as suas orações e você lhe dará o que prometeu A nossa oração da noite especial será para que Deus abençoe você e ouça o desejo do seu coração Fica comigo até o final dessa oração Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador é no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós entramos na Tua presença em oração estamos aqui para a nossa oração da noite especial e nesse momento eu fecho os meus olhos e abro o meu coração para buscar o Senhor para buscar a Tua presença para buscar o Teu Espírito nessa noite, meu Pai e a minha oração não é por mim mas é por essa pessoa que precisa de ajuda por essa pessoa que precisa de uma resposta que precisa de um milagre que precisa da libertação A Tua palavra, meu Deus, ela diz que o povo de Israel sofriam na escravidão o sofrimento deles era muito grande mas a partir do momento que eles começaram a aclamar eles começaram a orar o Senhor desceu para libertá-los daquela vida não foi fácil mas todos eles saíram da escravidão então, meu Deus nós aqui oramos também porque existem pessoas que estão também aflitas pessoas que estão desesperadas pessoas que estão dominadas por forças espirituais do mal que não deixam nada dar certo em suas vidas pessoas que não são felizes na vida sentimental pessoas que não conseguem prosperar por mais que trabalhem não conseguem ter sucesso na vida financeira existem pessoas que estão dominadas pelas doenças pelas enfermidades pessoas que tomam remédios de manhã pessoas que tomam remédios no almoço pessoas que tomam remédios à tarde e tomam remédios à noite pessoas que gastam quase tudo o que ganham na farmácia meu pai mas não melhoram eu oro pelo familiar por esse familiar que é tão novo tão jovem e está no vício está se acabando está se destruindo visita ele agora meu Deus o senhor já libertou tantos outros desse mundo mal então liberta também o familiar dessa pessoa ajuda essa pessoa meu pai que agora está chorando meu Deus está triste está desanimada está angustiada mas que ela possa ter uma noite abençoada como diz a tua palavra o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã então que ela possa dormir muito bem e ao acordar amanhã algo maravilhoso aconteça na vida dela decorrente dessa oração abençoa esse que não pode dormir agora que está no seu trabalho cuida dele e guarda abençoa a todos os pedidos de oração visita meu Deus cada um que deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários meu Deus abençoa também a todos que estão inscritos aqui no canal guarda o teu povo protege essa pessoa dê sabedoria dê a tua proteção livra ela dos homens maus e ajuda essa pessoa em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos em nome do pai em nome do filho e em nome do Espírito Santo agora respira fundo e diga graças a Deus receba a paz do Espírito Santo aí no seu coração se você quiser agora tem um espaço aqui embaixo nos comentários que é pra você deixar o seu pedido de oração então escreva aqui o seu pedido para que eu possa estar orando de todo o meu coração de joelhos na casa de Deus se você não é um inscrito então clica agora aqui no botão abaixo do vídeo inscrever-se você vai se juntar aqui a nossa família da fé e eu vou estar orando por você todos os dias então clique no botão inscrever-se você vai gostar acione também o sininho para você ser avisado quando colocarmos novas orações procure aí no sininho todas as notificações e você que gosta do canal que se sente bem dá o seu like como forma de agradecimento eu vou deixar aqui aparecendo mais orações para você ouvir a hora que você quiser que Deus abençoe tenha uma boa noite e aí Amém.